Música Bom dia! Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus estejam inundando o seu coração nesta manhã Para que durante todo este dia você possa viver assim Como que acima de todas as circunstâncias e tribulações que vierem no seu caminho É o amor de Deus que nos fortalece E a certeza que Ele nos traz é de que nunca estamos sós Ele está sempre conosco e nos ajuda, nos abençoa a cada instante Talvez você não esteja assim vivendo essa alegria, essa segurança Mas eu tenho certeza que ao término do nosso programa Depois desses minutos que passamos juntos profetizando vida ao seu coração O seu coração certamente estará diferente Estará como nós, cheio de alegria e de certeza de vitória Cada manhã Deus faz renovar as suas misericórdias sobre nós E são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos Eu sempre gosto de trazer essa expressão no início da nossa mensagem Porque ela não apenas traduz aquilo que está dentro do coração do Senhor Se vivemos em razão das misericórdias do Senhor Ou seja, você pode estar passando um momento delicado na sua vida E muitas vezes nós colhemos aquilo que nós plantamos Ou que outros plantaram, não é verdade? Mas muitas vezes momentos difíceis, de dores Que podem nos abater, nos entristecer Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus Quando começamos a contemplar todo o amor, todo o carinho Toda a fidelidade de Deus para conosco O nosso coração vai ficando cheio de uma unção divina e celestial É tão bom saber que Deus intervém É tão bom saber que há sempre um caminho, há uma porta, há um livramento E esse livramento sempre é Jesus 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 é a única resposta Deus não tem para o coração do homem Uma outra resposta Uma outra... não, não Só Jesus Só Jesus Por isso ele diz Eu sou o caminho Ele não diz que ele era um dos caminhos Como se você pudesse escolher Muitas pessoas dizem assim Ah, todas as religiões são boas Basta você segui-las direitinho Errado Não é assim A Bíblia diz Há um só caminho Há um só mediador entre Deus e os homens Compreende Jesus Para você compreender bem isso No Evangelho de João No capítulo 3 Os versos 14 e 15 Há um momento quando Jesus Olha ali a multidão Olha os seus discípulos Olha os judeus E ele traz essa palavra dizendo assim E do modo Porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado Para que tudo que nele crê tenha a vida eterna A palavra vida A palavra vida no Evangelho de João É muito mais do que o pulsar do seu coração Vida é no sentido pleno Vida com abundância Vida é resposta Vida é razão Vida é quando todo o seu ser Está inundado pela própria presença daquele que disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Não adianta simplesmente você ficar velho E dizendo assim Eu tenho vida Não A vida é a vida de Deus em você E aqui Jesus de uma forma clara Ele volta a um episódio lá do Velho Testamento Ainda quando o povo estava fazendo a peregrinação no Êxodo No livro de Números No capítulo 21 Jesus menciona esse episódio Quando ele diz Do modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o Filho do Homem seja levantado Para que todo que nele crê não pereça Mas o que? Tenha a vida A vida eterna Para você entender Eu vou ler aqui o texto De Números 21, verso 4 Diz assim Partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho Ao rodear a terra de Edom Porém o povo se tornou impaciente no caminho Grave essa expressão Impaciente Ou seja, perder a paciência Deus iria levar o povo do Egito para uma terra Era Canaã Terra da promessa Terra que mandava leite e mel Terra que era de descanso, de vitórias Mas diz aqui O povo se tornou impaciente no caminho E quando as pessoas se tornam impacientes Elas abrem uma brecha legal Para Satanás entrar Ou seja, a única maneira Do inimigo Alcançar qualquer legalidade em nossa vida É se houver uma brecha Se houver um buraco A impaciência Abre esse buraco Se você é uma pessoa impaciente Por isso a palavra diz Para nós esperarmos com paciência no Senhor Então aquela pessoa impaciente Ah, Deus está demorando Deus não chega e tal E a impaciência Abre uma legalidade para as trevas E olha o que aconteceu E o povo falou contra Deus E contra Moisés Por que nos fizeste subir do Egito Para que morramos nesse deserto Onde não há pão nem água A nossa alma tem fastio Desse pão vil Olha, a impaciência Leva as pessoas a fazerem declarações De incredulidade Nós recebemos aquilo que nós falamos Nós temos aquilo que nós falamos Há um poder tremendo em nossas palavras Tanto assim que Deus diz Que a morte e a vida Estão no poder da língua No momento quando se tornaram impacientes O povo começou a fazer o que? Falar contra Deus e contra Moisés Que era o líder O que estava conduzindo E o que é que eles falavam? Por que nos fizeste subir do Egito Para que morramos nesse deserto Onde não há pão nem água E a nossa alma tem fastio Desse pão vil Olha o que aconteceu Então, verso 6 O Senhor mandou entre o povo Serpentes abrazadoras Que mordiam o povo E morreram muitos Do povo de Israel Ou seja, eles falaram Abriram a porta pela impaciência E fizeram uma declaração Nós vamos morrer Nós vamos perecer Nada vai dar certo em nossa vida E eles começaram o que? A colher os resultados Deus permitiu que serpentes Cobras venenosas Entrassem no meio do arraial E diz aqui o texto E morderam muito do povo Mordiam o povo E morreram muito do povo de Israel Imagina, morte, 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 morte E o verso 7 diz Veio o povo a Moisés e disse Havemos pecado Reconheceram que tinham pecado E disseram Havemos pecado porque temos falado Contra o Senhor e contra ti Ora o Senhor Que tire de nós as serpentes Então Moisés orou pelo povo Disse o Senhor a Moisés Faze uma serpente abrazadora Põe-na sobre uma haste E será que todo mordido que mirar Viverá Fez Moisés uma serpente de bronze E a pôs sobre uma haste Sendo alguém mordido por alguma serpente Se olhava para de bronze Sarava Foi exatamente esse episódio Que Jesus Cristo disse E do modo Porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o Filho do Homem seja levantado Para que tudo que nele crê Não tereça Mas o que tenha a vida eterna Do modo Como Moisés levantou a serpente no deserto Quando ali No meio daquele morticínio O povo morrendo de um lado De outro Por causa do veneno No momento Quando olhavam para aquela serpente metal Imediatamente eram curados Havia um veneno Que tinha sido inoculado Mortal Como na sua vida também Existe um veneno Que a velha serpente satanás Inoculou em você É o pecado Há esse vírus terrível Mais terrível do que o HIV Que traz a AIDS Mata Assim Dentro do coração do homem Há esse vírus Mas a única solução de Deus Continua sendo uma Jesus 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 foi levantado Não no mar Mas na cruz Na cruz ele foi levantado E ele disse E eu Quando for levantado Todos atrairei a mim Ou seja Ele iria atrair Hoje Você percebe que sua vida Está aí sem gosto Uma vida sem sentido Muitas vezes você sente Esse veneno Que te leva a fazer coisas Que você não quer fazer Agir de um modo Como você não quer agir A falar coisas Que jamais você gostaria de falar Mas olhe para Jesus Ele te oferece a vida Traz o perdão Traz uma nova chance Para você Tudo será novo Tão diferente Escolha Jesus Amém Nesta manhã Que seus olhos sejam abertos Para perceber O quanto que Deus te ama O quanto ele se interessa Por você E como ele pode Agir em sua vida Amém Nesse momento A Ana Paula Vai orar em seu favor Amém Coloque o seu coração Na presença de Deus Eu tenho certeza De que o Senhor Pode mudar Todas e qualquer Circunstâncias Nas nossas vidas Basta que nós Nos apresentemos Diante dele Com o coração quebrantado Ele ouve a nossa oração Senhor Muito obrigada Porque não há nada 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 na vida Daqueles que te buscam Que o Senhor Não possa transformar Que o Senhor Não possa mudar Que o Senhor Não possa restaurar E fazer de novo Tu sondas agora O Senhor conhece O coração Desta pessoa Que está se apresentando Diante do Senhor Com o coração contrito Com o coração verdadeiro Sincero Pai Quantas vezes Essa pessoa Se vê desesperada Se vê como o povo Ali no deserto Murmurando Reclamando Trazendo Deus consequências Na sua família No seu casamento As pessoas ao seu redor Todas são afetadas Pelos pecados Pelos erros Pelas decisões erradas Que essa pessoa Tem tomado Mas hoje Ela vem arrependida Na tua presença E clama ao Senhor Por solução Clama ao Senhor Ó Pai Por uma saída Deus Nós te louvamos Porque o Senhor Nos mostra O Senhor Nos fala O Senhor Nos direciona O Senhor Nos diz Qual é a saída Qual é o caminho Que devemos seguir E o Senhor Jesus Cristo É este caminho Como ali no deserto Moisés levantou Aquela serpente E todos que olhavam Para aquela Aquela serpente Eram sarados Eram curados Recebiam vida Nos seus corpos Que estavam morrendo Nesta manhã também Nós declaramos Como a tua palavra diz A cruz do Senhor O teu sacrifício Ali na cruz É a solução É o antídoto Contra todo este mal Que tem assolado A vida dessa pessoa Que ela possa olhar Para o Senhor E que ela possa contemplar Que aquele sacrifício Aquele sangue Que foi vertido Derramado ali no Calvário Ali na cruz Foi para que ela pudesse Ter vida E vida em abundância Não mais viver Debaixo de condenação Debaixo da acusação Da escravidão Do pecado Não mais viver Assolada pelas enfermidades E por todas as maldições Que ela olhe para o Senhor E receba a cura Receba a solução Do seu problema Pois o Senhor A ama E tem o melhor Para a sua vida Abençoamos Em nome de Jesus Amém Tome posse Da bênção Que veio do céu Sobre você E amanhã Se Deus quiser Quinze para as oito Queremos novamente Estar aqui Para continuar Profetizando vida A sua vida Até lá Em nome de Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL